Oi, amores! Bom dia! Já é... não, pra falar a verdade, eu não sei que horas são, né? Eu olhei no celular hoje, eu acordei agorinha, tem uns 20 minutinhos que eu acordei. Já fiz o meu café, tô aqui colocando meus brinquinhos. Vou passar roupa, gente, tem muita roupa pra passar. Era pra eu ter passado ontem, só que ontem eu não tava muito afim, então não passei. Vou lavar lá fora primeiro e vou passar roupa. E aí eu tava afim de fazer uma sobremesa. Eu acho que hoje o Riobir vai se virar com a comida. Pelo menos foi o que ele me prometeu, que todo domingo ele ia se virar com a comida, né? Ou fazer, ou comprar, ou alguma coisa, mas ia ficar por conta dele. Então, eu tava afim de fazer alguma coisa, algum doce, alguma sobremesa, sei lá. Tô com uma ideia, já tem dias, de fazer um pavê de abacaxi. Não é bem um pavê, é um pavê misturado com delícia de abacaxi, assim. Uma coisa que eu fiz há uns dias, há uns meses atrás, que vocês pediram pra ensinar. Se eu for fazer, eu ensino, tá bom? Mas primeiro eu tenho que passar a minha roupa, gente, pra tirar isso da minha cabeça, tá joia? Então, eu vou trocar de roupa e partir a área e depois roupa. Beijo, bom dia! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já passei toda a minha roupa, já guardei tudo e agora eu vim pra cozinha pra fazer o meu pavê. É um mix de pavê com delícia de abacaxi, não sei bem o que que é. É, eu já coloquei aqui no fogo um abacaxi e meio, cortadinho assim, ó, com mais ou menos duas xícaras de açúcar, duas xícaras e meia. E ainda tem um pouquinho aqui, eu vou colocar tudo, porque eu coloquei mais de um abacaxi. Se você for colocar só um abacaxi, coloca só duas xícaras ou uma xícara e meia, depende do quanto de doce que você gosta. E aí eu deixo mais ou menos no fogo baixo, médio pra baixo e vai formar aqui um doce. Até ele ficar moreninho, cozinhar o abacaxi, derreter o açúcar, enfim. Enquanto isso eu vou fazendo ali a segunda parte. Fazer o creme. Aí pro creme eu vou usar aqui quatro gemas que eu já separei da clara. A clara também a gente vai usar depois. Um leite condensado, vou usar leite e vou usar amido de milho. E se você quiser pode colocar até a essência de baunilha. Eu tenho ali, eu acho que eu vou colocar um pouquinho também. E açúcar, depende. Se você quiser, tem muito açúcar lá no doce. Se você gosta de um doce muito doce, pode colocar mais um pouquinho de açúcar aqui também. Se você quiser, tem muito açúcar. 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 Eu vou usar rosquinha. Eu vou usar rosquinha. Eu vou usar rosquinha. rosquinha mesmo, porque com o doce e com o creme, ela já vai ficar úmida. E não vai ficar úmida. E não vai ficar úmido, muito molhado, não. Eu prefiro assim. Mas você pode usar aquele biscoito maisena, aquele outro próprio pra pavê também, que é o champanhe. Eu não gosto muito daquele biscoito. Eu prefiro fazer com a Mabel ou com maisena. Maisena ou aquela de leite ou de coco, né? Que tem. Então, agora é só montar. As vezes eu não faço camada, camada, camada. Eu jogo tudo, todo o doce, depois o biscoito, depois todo o creme. E eu acho que vou fazer assim mesmo, pra não dar muito trabalho. Sabia? Vou colocar aqui todo o doce. E ficam camadas bem grossas, bem generosas. Aí tá bom. Se você quiser o doce mais moreninho, é só deixar ele mais tempo no fogo. Agora eu vou colocar biscoitos. Eu coloquei agora uma camada bem, bem, bem considerável de biscoito sequinho. Agora eu vou jogar aqui o creme. Gente, eu provei esse creme. Eu coloquei a essência de baunilha. Só uma tampinha daquela. Você não tem noção de como se tem que pôr um biscoitinho. Saia do lugar. Tem esses queimadinhos no fundo, mas eu acho que tá bom. Acho que não. Aí se você quiser fazer de camada em camada, um pouquinho disso, um pouquinho daqui, depois vem repetindo e pode fazer. Porque eu prefiro assim. Aí na hora de pegar a gente vai até lá no fundão. Isso aqui, pra arrapar a panela. É só espalhar direitinho. E agora vem o suspiro. Olha, eu bati bem o suspiro. Tem que bater bem. O segredo do suspiro é bater bastante. Tchau. 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 Vai dar uma gratinada pra ficar moreno aqui em cima. Pode levar gente. Eu não vou levar não, porque o meu forno ele é muito grande, e até ele esquentar só pra gratinar isso aqui, não vale muito a pena não, entendeu? Ou então pode jogar um pouquinho de canela aqui por cima. Eu não vou jogar porque eu não tenho, senão eu jogaria Vou colocar umas rodelas de amapaxi E agora, gente É só fechar e levar pra geladeira Aí quando tiver gelado Vai ficar top A gente vai provar Reubê foi comprar comida Ah! Eu já escolhi, eu quero feijão trupeiro Um vinagrete Eu adoro essa comidinha assim Com gostinho de churrasquinho Amo vinagrete, gente E uma churrascada boa Vamos ver o que tem lá Porque nem sempre, todo domingo tem a mesma coisa Já fiz o meu sobremesa Já tá na geladeira, já dei uma limpada aqui também Na cozinha, já dei uma mopada aqui na cozinha Básica, os meninos estão jogando um pouquinho Enquanto o pé deles não chega pra gente almoçar E a tarde Eu vou ver se eu dou uma geralzinha Nesse fogão, ele tá precisando Eu não sei se eu deixo isso pra amanhã também Ou já é domingo, né gente? Não é dia de fazer essas coisas não Acho que eu vou deixar pra amanhã E aí a tarde eu vou editar vídeo Eu vou chorar um pouquinho com esses programas de domingo Que a gente chora pra caramba Né? Você muda, nunca coloca no canal Você chora um pouco, vai pro outro Chora mais um pouco Domingo aqui é dia de chorar E aí não sei o que vai acontecer, gente Não tenho a mínima ideia Tá bom? Vamos ver junto Até mais Quando a comida chegar eu mostro pra vocês Olha aqui, gente Chegou o papá Vamos ver o que tem de bom nessa Hummm Nham, nham, esse aqui é o meu Olha que delícia, gente Mandioquinha frita, parece Batata É batata? É batata Um caramba E vinagrete Feijão tropeirinho aqui do lado Aqui tem um purezinho de batata Aí tem arroz lá embaixo Tem franguinho também Aí é do Helga Quase igual Você coloca no dele Ele não gosta de vinagrete Ele coloca legumes cozidos Dessa vez ele não comprou Ah não, tem aqui embaixo também Eu tô pegando com mãozão, gente O dele é feijoada Ele gosta de feijoada Aí a gente divide Ele come com o Davi Eu como com o Daniel Quando a Belinha tá aqui A gente compra Ele compra três Ai, gente, eu tô salivando Deixa eu comer louco Oi, gente São 14h53 da tarde agora Eu não tomei banho ainda Eu vou tomar agora Sabe o que eu tava fazendo? O Daniel tá cochilando Davi tá ali assistindo Tá assistindo o mesmo filme Que ele viu ontem O bicho vai pegar dois Mas passou ontem à noite A gente viu E agora tá passando de novo Ele tá vindo de novo E eu tava atualizando O meu blog, gente Meu blog é assim que funciona, né? Tem gente Muitas de vocês Nem sabem que eu tenho blog Porque o meu blog Era meu blog de artesanato Aí eu parei de mexer com artesanato E aí eu agora Falo das minhas coisas Mais ou menos isso que eu faço Aqui no canal E aí eu faço assim Eu vou acumulando Eu fico assim um dia Sem mexer nele E aí eu tiro um dia E faço um monte de post De uma vez só Então eu já fiz três posts Agora aqui no blog Eu fiz o Deixa eu abrir aqui Pra ver melhor Pera aí Deixa eu colocar no visualizar Eu fiz o do Alizena Fiz o do Sabonete Aqui, ó Eu nem divulgo muito ele, gente Porque Ó, eu fiz o do Sabonete Agora Aí eu já fiz o do Alizena Também E fiz o do Sabonete Canela e Cravo E aí já tem os outros Lá embaixo Tem o do Da Progressive Do The First Também Mas você já tinha colocado Faz tempo É legal Gosto de escrever também Sabia? Então tem coisas Que eu coloco ali Que eu não falo no vídeo Às vezes eu esqueço de falar Alguma coisa no vídeo Eu vou e coloco ali Então é assim É um complemento Sabe? E não deixa de ser Uma ponte pro canal também, né? É mais uma portinha ali pro canal Então eu até gosto também Gosto bastante de escrever Então eu tava fazendo Tô fazendo isso aqui Talvez eu faça mais dois bolsos Vou pensar Vou tomar um banho agora E vou Gente, tá um sol lá fora Tomar um banho agora Aí eu vou começar a editar esse vídeo Aí eu vou comer sobremesa Que eu acho que já vai ter dado Tempo de gelar E aí eu vou limpar a casa Tá bom? Enquanto isso O Daniel tira um coxilinho Eu tô com calor Tô merecendo um banho, gente Tá muito quente Eu quero toda uma chuva, gente A chuva foi embora Eu não vou tomar Gente, o almoço tava tão bom Mas tão bom Tão gostoso É tão bom pra comer Uma comidinha diferente De vez em quando, né? Pelo menos uma vez na semana, assim Mas todo dia também não é bom, não Eu gosto mais de comida caseira No dia a dia E aí de vez em quando Uma comidinha de restaurante Uma comidinha diferente Mas pro dia a dia A comida caseira é a melhor Não tem jeito Então eu vou terminar de fazer O que eu tô fazendo aqui Tomar um banho E depois a gente volta Tomei um banho Rodízio de macaquinho Ai, gente Com o calor que tá Não dá Não dá Não tem que ser macaquinho Mesmo Mesmo Não tem outra coisa Não tem outra opção E ainda assim Tá calor Vou ali agora Já tô me cobrando pra ver Vou ali ver se tá bom Os meus dois enteados Estão ali também Estão ali com o Reu Batendo papo Fazendo algumas coisas De filho e pai E aí eu vou servir todo mundo Se tiver gelado, né, gente Porque comer pra ver quente No calor Não dá Mas acho que já tá sim Pode ser que não esteja gelado Gelado, gelado, gelado Mas pelo menos friozinho Eu acho que já tá Deixa eu pegar aqui Vamos ver como é que tá Ele não ficou tão bonito Tão bonito, tão bonito Porque eu não coloquei nada Pra decorar em cima Mas não tem necessidade, não Se tivesse uma canelinha Eu colocaria Vamos ver aqui Hora de tirar Acho que tá geladinho Tá Hum Aí tem que ir lá no fundo Pra pegar de tudo um pouco, né Aí a gente Traz Olha, gente Que tudo Olha Ó Que delícia Agora eu vou servir pra todo mundo Agora vamos ver se ficou bom, gente Eu já percebi que não tá muito gelado Não Eu gosto de comer essas coisas bem geladas Então Mas já que ninguém Aguentou esperar Hum 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 Tá vendo como não precisa Molhar o biscoito No leite Nem Em Nada Hum Hum Eu amo tudo de abacaxi Doce de abacaxi Bolo de abacaxi Sucre de abacaxi Sorvete de abacaxi Mousse de abacaxi O próprio abacaxi Amo 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 Abre o bocão Terminar de comer aqui Editar esse vídeo Amo 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já são quase sete horas da noite. E o horário de verão está aí. Vocês gostam de horário de verão? Eu não gosto muito. Mas como todo ano eu falo. Quando a gente se acostuma com o horário. Vem o outro de volta. Mas eu prefiro esse. Normal de Deus. Hora de verão não é de Deus não. Não gosto de horário de verão. Agora por exemplo. Seria o que? Quase oito. Quase oito horas da noite. Então eu vou. Já limpei a casa toda. Estou tranquila. Para amanhã acordar tranquila. Já estou com minha roupa passada também. Que a gente passou hoje. Então amanhã eu vou dar um tapinha nesse banheiro. Vou lavar o de lá. Porque esse daqui eu já lavei ontem. Eu fui antes ontem. Já está lavadinho. Ele está tranquilo. Só mantendo com os tapinhas. Até eu perceber que está precisando lavar de novo. Aí amanhã eu vou tirar só as toalhas. Que eu não tirei. Colocar para lavar e trocar. E o que eu quero fazer amanhã também. Dar uma limpadinha no sofá direitinho. Dar uma limpada nos móveis mais direitinho também. Amanhã a gente procura o que fazer. Ah amanhã eu não posso deixar de ir ao dentista. Gente eu tenho que ir ao dentista amanhã sem falta. Eu estou enrolando muito para dar continuidade ao meu tratamento. E é ruim depois que a gente... Eu estava acostumada com aquela rotina de dentista. Tinha tudo marcadinho um atrás do outro. Aí dei essa pausa de um mês. Acho que quase dois meses. E aí vem a preguiça. Para a gente se acostumar de novo. Pegar o ritmo de novo. Eu sou muito caseira. E eu tenho dificuldade de sair de casa. Vocês sabem. Mas amanhã eu tenho que ir sem falta. Porque eu já estou enrolando demais. Então é isso. Eu tenho que sentar aí. Eu quero mandar esse vídeo para vocês. Agorinha. Tá bom? Então foi para eu ter passado o domingo com vocês. Hoje nem pareceu o domingo para mim. Porque a gente nem ligou a televisão. Nos programas dominguísticos da vida. Os meninos passaram o dia todo vendo desenho. No Discovery Kids. E eu fiquei na internet. Então nem pareceu o domingo para a gente. Então é isso gente. Beijo, 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 beijo. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.